Certo! Isso aqui é pra ter horrível, mano! Tá horrível, né? Vem, senta aí! Ó, eu, o último mulher, sério! Não dá direito a corra! Vai! Cinco, melhorou! Seis, dessa marcha! Sete! Oito, nove, dez! Nove! Certo! Isso aqui é pra ter horrível, mano! Tá horrível, né? Vem, senta aí! Ó, eu, o último mulher, sério! Não dá direito a corra! Vai! Cinco, melhorou! Seis, dessa marcha! 7 8 9 10 9 É horrível, maldito Tá horrível Zero Concentra aí Ó Eu korruzo e mulher Terceiro Pra 65 Vai 5 Melhorou Seis Asmar 7 Oito, nove, dez, nove. Melhorou. Como que a gente está? Entra. Eu vou de mulher, sério, mas vai ter que após. Vai. Cinco, melhorou. Seis, décima. Sete, oito, nove, dez. Nove. Melhorou. Como que a gente está? Entra.